No vídeo do circo digital, o que Kaini comunica a Pony quando ela está prestes a selecionar seu nome? Você conseguiu descobrir? Ele se expressa com grande rapidez, então reduzimos a velocidade de sua fala para que você possa compreender o que ele diz a ela. Observe que são mensagens bastante simples. Lembre-se que seu novo nome não pode estar de acordo com as diretrizes do termo de licença do circo digital, significando que seu nome não pode incluir conteúdo explícito, isto é, não pode ser de cunhobre, sendo difamatório, sexualmente explícito ou ofensivo, violento ou ilegal ou algum tipo de profanidade.